Alô amigo, alô amiga, boa noite, vou contar mais um caos acontecido comigo, a minha filha que me lembrou, a Fernanda, que eu já nem me lembrava mais, eu até escrevi na época uma crônica sobre isso, mas passou, vem do ano de 1995 no Leblon, quando eu ainda frequentava o Diagonal, aquele barzinho, restaurante, um balcão lateral, e ficava em frente à Pizzaria Guanabara, de um lado, e o Parque Recreio na Diagonal, por isso é que eles chamam Diagonal, porque naquela esquina de Aristides e Espílula com Catalfo de Paiva tinham quatro casas famosas, e o Diagonal era uma delas, é uma delas que ainda está lá, só que o balcão lateral acabou, e foi lá que eu conheci inclusive o João Baldo, aí quando eles terminaram com esse balcão lateral, que entrou em obras e tudo, aí a turma inteira se mudou, aí para o Flor do Leblon, lá na Canandias Ferreira, que também acabou e depois virou Belmonte, aí o pessoal se dispersou, e eu também já estava morando em Araruama, aí a turma se perdeu, muitos morreram, o João Baldo morreu também, e tudo passa, isso também passou, mas o que eu vou contar, eu depois que eu bebi um pouquinho, tomava o meu chupinho lá, tudo que passava lá eu comprava, aqueles artigos chineses que duravam uma semana, se tanto, e queijinhos provolone maravilhosos, que eu mandava cortar na hora, pedia, Batista, me traz uma faquinha aí, e um pratinho, ele cortava, trazia, já até preparava, ou então domingos, e a gente já comia na hora o queijinho e saia vivo, ok, e até que um dia eu já estava me preparando para ir para casa, já no final, eu morava ali pertinho, na Arthur Ramos, era uma tranquilidade, ia a pé, e aí eu, passou um garoto lá vendendo fieiras de caranguejo, aí a Lúcia, sei que ela é baiana, deve gostar, né, porque eu me lembro que eu havia com aquele martelinho comendo siri, obrigado, comendo siri, papapá e tal, ela deve gostar disso, aí comprei, comprei, sei quantas fieiras, aquele monte, tudo vivo lá, né, aí cheguei em casa, um monte de fieiras, joguei no tanque e tal, um pouquinho d'água para a coitada, fiquei com pena deles, né, apesar de estar tudo amarrado, e fui dormir, almoçar e dormir, almoçar não, porque eu já tinha comido tanta besteira, fui dormir, aí quando acordei, eu mostrei para ela, olha o que é que eu trouxe para você, né, ela olhou aqui, mas quem vai limpar? Eu não limpo, quem é que vai matar? Eu não mato, só botar na panela, ligar o fogo que morre, não, não, de jeito nenhum, disse, pô, pensei que você gostasse, eu gosto, mas não vamos matar, já estava chovendo, estava frio, né, disse, pô, e daí? Não, vamos soltar isso, mas já está escurecendo, já está ficando noite, melhor ainda, aí cortamos aquela cordinha, né, de cada um, deixamos eles soltos, eles querendo subir, querendo pegar um dedo de algum, né, foi uma dificuldade para jogar, botar dentro de uma sacola, fechar bem, aquela sacolona cheia de caranguejo, descemos, pusemos na mala do carro, Lagoa, Rua Trigo de Freitas, o biólogo Mário Moscatelli estava, né, tendo uma campanha lá de refazer o manguezal da Lagoa, né, estava até bonito, disse, vamos soltar lá no manguezal do Mário Moscatelli, aí fomos para lá de noite, já estava escuro, pertinho do lado do clube Caixaras, no esquino depois, aí abri a bolsa lá e tchá, 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 jogamos na Lagoa, aquele monte de caranguejo, né, não sei se seria o caranguejo, sei lá, diz o cara que pescou, que pescou em Magé, né, disse assim, olha só o que é o destino, né, os bichos de manhã cedo estavam em Magé, à noite estão aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, olha só, até os bichos têm destino, né, mas aí soltamos lá a bicharada toda, né, bom, pelo menos vão estar aqui no, solte no habitat natural, porque o manguezal já está praticamente crescendo, né, as árvores lá, maravilha, né, e eles vão ajudar a melhorar o ecossistema, né, vão dar a sua contribuição, né, pelo menos fizemos alguma coisa, apesar da água poluída lá, mas o manguezal é aquele negócio, a água é fedida mesmo, né, muito bem, aí passaram-se alguns dias, e não sei quantos, e minha filha, olha aqui no RJTV, da Globo, está o Mário Moscatelli sendo entrevistado lá, e eles estavam, fizeram uma campanha, né, uma, uma, é uma divulgação, olha só o milagre aconteceu, né, o manguezal já está dando resultado, os caranguejos voltaram à Lagoa Rodrigo de Freitas, e aí mostrou, né, aquele bolo de caranguejo lá, né, um ou outro lá, os caranguejos voltaram à Lagoa, né, aí para entrevistar o Mário, o Caimário Moscatelli, aquele negócio todo, né, aí a Fernanda, olha só, se não fossem vocês terem soltado esses caranguejos, né, será que essa reportagem estava ainda ao ar? Não sei, eu não vou tirar o mérito do trabalho do Mário Moscatelli, que é um trabalho de formiguinha, agora eu não sei se teria tido um resultado tão rápido se não fosse a nossa ajudinha aí de povoar aquele trecho da Lagoa, né, de qualquer maneira fizemos a nossa parte, se eu passei a perna na Globo, ou não, sei lá, eu acho que não passei não, eu acho que eles mostraram que estava lá na época, né, se eu tiro uma contribuição, eu fico até feliz, que ajudei a natureza, e pronto, ok, esse foi o segundo caso que a Fernanda novamente me lembrou, está vendo, jornalista é bom por isso, ela tem as ideias de pauta dela, já falei, pensa uma terceira aí que eu quero já deixar preparado aqui, tá bom? É isso aí, pessoal, uma boa noite, por hoje chega, né, já grantei três vídeos hoje, já coloquei no ar, tem um do sorteio e dois causos, olha, o sorteio também, entrem lá no vídeo do sorteio, se inscrevam nos canais Ninhos Femininos, que é o da minha filha, e no meu, que é Paulo Afonso Teixeira, e comentem lá nesse vídeo, que vocês querem concorrer, alguma coisa, né, para ficar no vídeo, aí o comentário registrado, porque aí, dentre os comentários, será feito um sorteio randômico no dia 21 de abril, né, domingo de Páscoa, ok, de dois Body Splash Sugar, acho que é isso, né, Warm Vanilla Sugar, ok, é isso aí, pessoal, está tudo explicadinho lá, uma boa noite a todos e até o próximo. Tchau, tchau, tchau.